Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada, hoje eu vou ensinar aqui né, como você deve utilizar o Training Stop, muita gente fala, pô o Training Stop, como é que eu utilizo isso, é só colocar um Training, não, você tem que usar, eu costumo dizer o seguinte, você tem que usar o Training Stop técnico, se você usar ele de forma inteligente, bacana, ok, legal demais, agora se você colocar ele em qualquer lugar, não vai adiantar nada, entendeu? Então eu vou te ensinar isso depois da vinheta, tê aí. Vamos lá, antes de começar o vídeo, aquele negócio de sempre né cara, tem que se inscrever no canal né, senão eu vou parar de fazer vídeo pra vocês aqui, vocês estão, ó, se inscreve no canal aí, é melhor se inscrever hein, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like aí também, não custa nada, é só pegar o botão ó, clicou, deixou o like, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo, manda o vídeo pra 50 amigos, porque hoje o conteúdo é bacana hein, muito foda, é um conteúdo muito informativo, beleza? Compartilhando minha tela com vocês aqui é o seguinte, Marcelão, Training Stop, Marcelão, cara, você tem que entender o que? Vou pegar um exemplo aqui né, de Sean SD, é, que você pode colocar o Training Stop em qualquer ordem, então eu preciso dizer que você gasta tempo apenas analisando o mercado, então o tempo que você vai gastar ali é analisando, vai gastar 5, 10, talvez 15 minutos no máximo aí, analisando o mercado, bateu o outro, tudo fez as marcações, é o mais importante. Primeiro aprender a analisar tá, não adianta aprender Training Stop, colocar Training Stop se não souber analisar o mercado, por que que você tem que saber analisar o mercado? Porque você tem que entender os pontos exatos que você vai colocar o Training Stop, não adianta chegar aqui, comprar e vender e aí, vou colocar Training aonde? Pra que o Training Stop serve? É o cara que não tem muito tempo pra operar, né, o cara não tem muito tempo pra operar, ele abre uma ordem em domingo, ele não consegue ficar acompanhando, pô, abriu a ordem, colocou o Training Stop, você segue a sua semana de boa. Segundo caso, é pro cara que é mão de alface, mão de alface, fica lá no gráfico ali, ó, o tempo todo ali no gráfico, fica ali na tela ali, ó, fica ali, acaba fazendo cagada. Às vezes o mercado tá indo bem, tá indo pra posição, ele vai até o seu take, mas você acaba saindo da operação antes por ansiedade, você não consegue segurar ali o stop por ansiedade. Então o Training Stop, ele te ajuda, abriu a ordem, colocou o Training Stop, vaza e deixa o mercado agir, deixa o mercado trabalhar, entendeu? Qual é a melhor maneira de posicionar o Training Stop, Marcelão? Então, primeiro, cara, é você entender aonde que o mercado pode buscar, primeiro é você entender aonde tá o teu alvo, sacou? Então vamos dar um exemplo aqui, um exemplo clássico aqui, vamos pegar uma análise do zero em Eurodola, vamos começar aqui analisando o mercado em Eurodola, né, plá, plá, plá. Vamos imaginar aqui que eu vá pegar essa tendência de alta, essa pernadinha de alta aqui, e eu tenha começado ali a marcar o meu canal de referência, tá vendo? Canal de referência, fiz a minha zona neutra pra baixo, quando eu encontro o canal de referência com a zona neutra, cara, eu já tenho noção pra tudo, eu já sei tudo, eu já sei como posicionar a minha região ali, entende? Então eu já sei, aonde vai ser um teu, o que que eu vou, vamos imaginar que rompeu, pá, o mercado rompeu, vou abrir uma ordem aqui pra vocês entenderem, né? Vamos imaginar que a gente tem uma compra que não rompeu ainda, mas imagina que tenha rompido. E aí você fez a posição, mede a porra do Take, mede o Take, coloca pra cima, já define logo, Ah, eu vou colocar o Take em um nível, eu vou colocar o Take em um nível, ou eu vou colocar o Take de dois níveis, Marcelão? Aí é com vocês. A única coisa que não pode deixar é o quê? De deixar, deixar pro Santos. Tem que deixar pro Santos sempre, ok? Então deixa um pouquinho pra baixo aqui, ó, pra deixar pro Santos. Cara, já tem Take definido. Segunda coisa, tem que ter o Stop definido, plá, 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 senão não vai adiantar de nada o seu Dream Stop. O que adianta você colocar o Training Stop se você não tem o Stop definido e nem o Take, entendeu? Você tem que ter ali os dois já bem posicionados. O que vai acontecer com o seu Trade? Você vai automatizar essa ordem, né? Vai clicar com o botão direito, vai vim aqui, plá, 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 clicou com o botão direito, desceu, mover perda máxima, Training Stop, clica nela lá e vem aqui, ó. Aqui tem a grande questão de quantos pontos colocar no Training Stop. Por isso que eu falo, o Training Stop, ele tem que ser técnico, entendeu? Ele tem que ser técnico. Então, quantos pontos colocar no Training Stop, Marcelão? Primeiro, você tem que vir aqui e definir quantos pontos tem o seu canal. Tá vendo a importância do canal de referência, cara? Quando você encontra o canal, maledita o canal de referência, ó, esse canalzinho aqui e fez a expansão dele pra baixo, você já tem informação, você já sabe onde o mercado vai buscar, você já sabe onde tá o Stop, e você já sabe também quantos pontos de Training Stop você pode colocar. Quantos pontos de Training Stop eu coloco, Marcelão? Aí você escolhe, né? Você pode medir um canal desse aqui, ó. Ah, deu 120 pontos de Training Stop. Ou mediu os dois canais, qual o problema? Né? Ou mede os dois canais também. O que que significa isso? Como você mediu o canal, né? Quando o mercado, teoricamente, chegar aqui em um nível de expansão pra cima, automaticamente ele vai pegar esse Stop e já vai aqui meio que já travar no 0x0, entendeu? Se você pegar a expansão de um nível, o mercado vai andar a mais um nível, esse Stop vai vir pra cá. O mercado vai andar a mais um nível, esse Stop vai vir matematicamente calculado pra cá. Por isso que é importante calcular exatamente quantos pontos você vai colocar no Training Stop, ok? Então o seu Stop, ele vai andando automático à medida que o mercado vai evoluindo. Se você medir os dois canais, né? Plá, 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 plá. Pei, 200 pontinhos, 214 pontos de Training Stop, Marcelão. Ok. Quando o mercado respeitar 200 pontos pra cima aqui, ó. Pá, 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 tá vendo? Ele vai meio que travar aqui no 0x0, entendeu? Mais 21 pontos pra cima e ele vai meio que subir no Stop. Então ele vai subindo na proporção que você calculou. E se você calculou exatamente aqui o canal, ele vai subindo nesse, respeitando exatamente... Por que você tem que respeitar esse canal, Marcelão? Porque, cara, se você descer o stop, tá vendo aqui essas duas regiões, ó? Quando você faz a expansão de um canal, agora explicação científica disso. Quando você faz a expansão de um canal aqui pra cima, ó, a gente tem duas regiões importantes. Que é a região de 50% e que é a região de 100%. O que significa isso? Que o mercado pode bater nessa região e vir pra cá. Bater nessa região e voltar pra cá, automaticamente ele vai te tirar da operação no zero a zero à toa. Quando você calcula exatamente o canal, né, o que vai acontecer? O mercado vai romper esse topo, ele vai testar lá os 50% e vai vir. Então, o seu stop aqui, ó, ele tá protegido. Porque o mercado, ele tende a voltar até aqui. A probabilidade dele voltar é até aqui, ó. E assim ele seguir a tendência. E é assim que o ciclo de tendência é formar, gente. Topos e fundos, mais altos que os topos e fundos anteriores. Então, trabalhando com essa ideia, e que se o mercado voltar aqui, o seu stop aqui, ele tá protegido no zero a zero. Então, ele continua subindo e você tá com o seu stop simplesmente protegido. Essa é a ideia do trade stop. Então, você tem que pegar esse trade stop e calcular ele exatamente. Vamos calcular o trade stop de um nível aqui. Beleza, 108 pontinho, ok? Clicou com o botão direito, trade stop, personalizar, 108 pontinho. Dá o ok, plus, acabou. Sai da frente do PC. A análise, ela vai te... Aqui eu fiz uma análise seca, gráfica M15. A análise vai te ajudar a posicionar o take correto e o stop correto. E a análise vai te ajudar a calcular o valor do canal correto que você deve posicionar no trade stop. Tem muita gente que faz isso no olhômetro. Ah, vou botar um trade stop aí de 80 pontos. Ah, vou colocar um trade stop de 150 pontos. Que o cara achar bonito esse número. Só que se você colocar aqui uma técnica aplicada no meio disso, cara, você vai ter maior chance de aceito. Porque matematicamente, você tá trabalhando com a possibilidade que o mercado vai romper esse topo. E aí ele vai testar 50 ou 100, vai voltar no pullback e vai continuar a tendência de alta, entendeu? E você tá protegido aqui no stop. Então o trading stop tem que ser técnico, não adianta, tá? Vantagens, né, cara? É pro cara que não contém tempo pra operar. Eu costumo dizer que o cara que opera fora, posicionado com o trading stop no domingo, ele tá muito bem. Porque, pô, ele analisa o mercado no domingo, ele gastou ali 5, 10 minutos pra analisar o mercado. E esse cara tem que acordar cedo, ele tem trabalho pra fazer no outro dia, ele tem compromissos dele. Teoricamente, o trading stop pode ser bom, entendeu? Porque qual é a diferença? Você já colocou take, você já colocou stop. A ordem já tá automatizada pra subir o stop a cada nível que o mercado perder ali, já tá automatizado pra subir. Você não precisa fazer mais nada. Aliás, muitas vezes é melhor você colocar o trading stop mesmo, do que ficar aí olhando pro gráfico, na frente do gráfico, que o mercado te dando oportunidade e você zerando no dia da toa, zerando de bobeira o Monde Eu Faço. Então ele acaba até melhorando as operações do Monde Eu Faço. Se você for Monde Eu Faço, é melhor usar o trading stop. Se você não tem tempo pra operar, usa o trading stop, entendeu? Mas usa de forma conceitiva, usa de forma inteligente. Quando você pode perceber, mediu o canalzinho, encontrou um bom canal de referência ali. Por isso esse nome, né? Canal de referência, porque ele me dá o take, ele me dá o stop, ele me dá tudo. Então o nome dele é canal de referência. Então mediu o canal de referência, definiu, você vai colocar um ou dois takes, vai medir um ou dois canais, automatiza o seu trading stop. O gráfico semanal pode te ajudar. Também, ah, eu vou marcar aqui um take, medir o canal, pô, eu vou colocar um take lá no gráfico semanal, ou vou colocar um take de dois mil, aí é com vocês, entendeu? Vai depender muito da sua análise, do seu estudo, do que você tá vendo no gráfico, quais regiões você tá buscando. Mas nunca deixe de entender que quando você executar essa ordem, o seu trading stop, ele tem que ser baseado no canal que você usou pra executar a ordem. Qual é o canal que eu usei pra executar essa ordem? Esse canal aqui, ó. Esse foi o canal que eu usei pra executar. Qual é o canal que eu, pô, tô usando o take? Esse canal, o stop tá aqui. Então o trading stop, pô, automaticamente também vai ser daqui, entendeu? Então é a critério, é a gosto do freguês, né? Um canal ou dois canais. Só não deixe de colocar ele da forma correta. Beleza? Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal, já deixa o like, compartilha. Eu sei que esse tipo de informação você só encontra aqui no canal, porque tá difícil a vida aí pra fora. Já se inscreve aí, meu filho, se inscreve, que é o canal mais que entreguei do Brasil, e é o melhor canal de fora do Brasil. Valeu, beijão, take!